E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, vamos jogar aqui Egg Wars. Eu tô aqui com o Stucks. E aí, gente? Nossa, que loucura. Eu tô aqui com o Ian. E também com o Blue. Olha, morreu. Esse aí, tá mutado, Blue. Tá mutado, Anta. Quer morrer. Olha, olha, a cara morreu, meu Deus. Bom, galera, estamos aqui hoje. Todo mundo com skin de dinossauro, né? Como vocês podem ver. E, cara, a gente vai ver aqui o ponte dos dinossauros. Qual é o dinossauro isso aí, ó? Eu já upei aqui o ouro, velho. Eu acho que é azul. Nossa, cara, dá o tônico, galera. O Stucks aí ficou dinossauro. Azul claro. Eu sou rosa. Eu queria rosa, mano. E o Arthur tá de dinossauro vermelho, galera. Então, vamos que vamos. Se você gosta de Jaguars, já deixa muito like nesse vídeo e bora ruxar, velho. Galera, eu tô partindo pro meio. Ah, mano, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Tá, protege o ovo. É alguém aí. Vamos pegar os itens e tudo. Regas. Calma. Ô, Stucks, você tá feliz, mano? Tô, tô feliz, mano. Vamos lá. E aí, o que você tá fazendo aí, mano? Mano, eu tô preparando pra proteger o ovo. Boa, beleza. É item OP ou item normal? É item. É normal. Normal, beleza. Ainda bem isso. Tá, eu preciso de bloco, Stucks. Você tá vindo aqui? Não, né? Eu tenho, Pedro. Cadê você? Não, acho que eu faço. Relaxa. Falta uns 15 blocos. Stucks, você tá fazendo assim em armadura, mano? É o único que não tem kit. Eu tô com o Ramalaneu. Eu sei, eu sou pobre. É o único bot. É. Por que vocês todos tem kit, mano? Porque nós é bom, sabe, mano? Nós joga bastante já. Tá, e o que que tem? Tem como comprar? Tem. Tem. Nossa, eu não sabia, mano. Deve ter tanto dinheiro pra comprar isso aqui. Ó. Ó. Não, não. Tô falando do Minecraft, velho. Dinheiro na vida real, mano. Eu sou pobre, velho. Mano, ferrou, velho. Alguém vem no meio aqui com carne? Tô indo, tô indo. Nossa, mano. Que ponte podre, mano. Pensa numa ponte podre, velho. Faz melhor aí, mano. Nossa, mano. Em vez de ser linha reta, não. O cara fez uma ponte podre, velho. Faz melhor, demorou, parça? Tá até caindo essa podridão aqui. Vem com carne, Stucks. Eu tô aqui em cima. Quem é tu? Aqui em cima, aqui em cima no gerador de remonte. É o dinossauro. É o dinossauro preto. É, velho. É o dinossauro preto ali. Vai, Stucks. Taca aqui, ó. Taca, pula e taca. Pula e taca. Pula e taca aqui. Ai, meu Deus. Mano, quer que eu vou aí te dou a carne? Não, ele já deu, ele já deu. Eu tô aqui já, mano. O Tanso me prendeu aqui. Fica aí, babaca. Mano, é tanso, né, mano? Putz, velho. Vai, Stucks. O quê? O cara vai entrar aqui. Pega ouro, pega ouro alguém aí. Beleza, eu tô partindo. O cara já tem espada de iron. Como você já tem espada de iron? Eu não. Você é rico. Mano, você para de pular assim, mano, que nem um capixaba, mano. Eu sou um dinossaurinho, deixa eu em paz, vai. Tá, galera, eu tô partindo para a minha ilha ou para o gerador de diamante. Tá, beleza, então. Beleza, então. Beleza, beleza. Continua assim, Pedro. Continua assim. Qual é a ponte de diamante? Eu tô com 15. Dá para até para o level 2, eu acho. Ah, eu tô com 5 diamantes, mano. Nossa, mano, que ponte podre é essa aqui, velho. Mano, vai ser difícil para os inimigos virem aqui, velho. Claro, claro. Uma ponte dessa daqui, o cara vai desistir de jogar Minecraft, mano. Toy, pega isso aqui, ó. Faz aí obsidia. Tá, vamos que vamos. Mano, quem que é? Aí, olha só. Oi, Stucks, você tá folgado, hein. Ei. Ó, valeu. Ó, tem um cara vindo aqui na nossa ponte podre, velho. Tá, né, vai matar ele, então. Vocês já botaram obsidia no ovo? Não, ainda não. Tá caro ou não? Tá caro ou não. Tá caro ou nada, tá barato. Tá crise, velho. Tá, beleza. Arthur, vai pegar diamante lá, vai. Tá, eu vou pegar também diamante. Ô Ian, você protege isso aí, mano? Tô protegendo, tô protegendo. Nossa, combei, 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 combei. Matei, mano. Tá, o ouro também, né, essa coisinha aqui, velho. Sério? Você é do ouro mesmo, mano? Sou do ouro, mano. Sou da... Ô, por isso que eu te acho bonito, Stucks. Mano, o cara tá com espada de iron aqui, velho. Eu também tô, mano. Ninguém liga pro Stucks, né, mano? Né, velho? Tô falando, falando. Matei ele. Tipo assim, ele é o Stucks. Se ele fosse uma pessoa normal... É. Ai, não! Sai daqui! Não, 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 não. Vou morrer. Vamo... Mano, eu tô com cinco dimens e seis. Nossa, tô puto. Caraca, era que eu ia matar, velho. Tá, eu vou dar aquela ronchadinha aqui. Mano, o Ian, você tá no ovo? Eu tô protegendo aqui no ovo, calma. Ah, tá. Tá todo mundo no meio? Ah, eu tô no meio aqui, pegando diamante. Tá, pega diamante pra vocês dois. Nossa, eu odeio o Stucks, velho, sério. Mano! O que é esse xingamento gratuito aí, velho? Não, mas eu não tô xingando. Tô falando a verdade isso aqui. Nossa, verdade. Nossa, velho. Eu sou um dinossauro bravo! Brrr! Que lindo, mano. O cara começa a soltar a franga, tá ligado? Né, velho? Esse dinossauro aí, eu não sei não. Ah, é o Blue. Nossa senhora. Ah, não, Stucks. Meu Deus, eu tô ficando puro. Tanto dinossauro que eu tô vendo na minha vida. Mano, se você ver que é dinossauro, é do seu time. Relaxa. É, mas tá tudo com armadura os dinossauros. Ah, dá pra mim falar a cabecinha. O Ian Daltônico, coitado mesmo. Tem ouro aqui, mano. Pega aqui, ouro. Ian, como é ser Daltônico, mano? Mano, pra não enxergar a cor, velho. Não tem como explicar. Eu quero enxergar preto agora. Eu não entendo muito. Olha isso! Tem um hacker. Tem um hacker, galera. Eu acho que é hacker. Eu acho. Eu acho. Vixo. Tá indo pra não sair? Ah, esse dia acabou ele me matando. É, é o Herobrine, né? É. É, esse... O que você tá fazendo no Diamante, velho? O que você tá fazendo no meu Diamante? Desculpa, desculpa, desculpa. Eu sou o dinossauro bravo. Bravo! Ó, Arthur! Boa dinossauro vermelho! Pô, já tá full obsidian. Sério, mas protege o máximo, Ivan, que você tem hacker no bagulho. Tem hacker no bagulho e a gente tá... Regans. Ian, cara, é você? Olha, o cara tá full iron! Nossa, o que é, velho? É, o cara só fica pegando os itens. Nem ajuda. Ladrão. Ô, eu dei... Nossa, mano. Eu dei de ouro pra vocês. Eu fui lá no Fist, mano. Me arrisquei, velho. Ele é rico, mano. O Stunks é rico na vida real, no Minecraft. Todo lugar ele é rico. Eu fico puto com isso. É, sim, sim, sim. Tem que nem compartilhar. Olha isso! Sai do Diamante! Ai, Pedro. Ai, cara. Pedro solta umas frangas massa, né, velho? Galera, chama o Instrux de Bruno, tá? É o nome do filho dele. Ai, do céu. Ele vai ser papai. Ó, falta a gente levar um green, que eu vou lá levar ele. Falta levar o time yellow, que eu vou... Mas se o foda do yellow é que tem um hack, né, mano? Ó, o amarelinho tá vindo aqui. É o Jacob. O Jacob tá vindo. Então vai, é o hacker. Foca ele! Vamos lá. Ah, mas tá com visite aqui, mano. Mas e daí? O Maduro tá completamente focado? Não sou ou não, né? O Pedro não confia na calma, Pedro? Quê? Não confia na calma? Confio, mano. Mas pelo amor de Deus. Não, Pedro. Ele tá aqui nos olhando. Eu tô na tranquilidade. Então vai, Stunks. Você tá full iron. Mano, eu vou sentar a bunda aqui no ovo, peraí. Boa. Fica aí, velho. Fica aí. Fica de galinha. Mano, eu vou matar o Stunks. Mano, eu vou matar o Stunks. Por que, velho? Porque ele é o dinossauro que só pesa nele. Eu, mano, eu tô aqui nos negócios aqui favoritos, velho. Mano. Me compra aí um item, então, aí, se você for humilde. Que tipo de item? Nossa, Pedro. Vou te dar um outro diamante. Pô, louco. Tem um Fire aqui com o Espada de G, mano. Matei. Nossa. Era o Green. Boa, levou o Green. Já era o Green. Caraca. GG, tá bom. Ô, é, eu vou lá no... Foda do Yellow que tem um hacker, né, mano? Se não fosse isso. Vai lá o 6-3, eu fico aqui. Tá, vou aí. Vamo, vamo... Ah, lá vem. Lá vem, sim. A Picareta, o Pedro. Eu tenho, eu tenho. Boa, então, vou contigo. Pera aí, deixa eu pegar flash. Ó, o Jacob tá ali, ó. O Jacob tá ali. Ó, o Arthur, não mata ele. Só fica atindo o PP com ele pra ele não voltar pra ilha. Tá, cadê? Cadê o Pedrozinho? Vem, vem, Chukis. Vem, vem, Chukis. Ah, eu não tenho Pedro. Mano, podia atender o Pew, né, tio? Já é Vorgas. Mano, não tem. Você tem Picareta, Pedro. Eu tenho, de diamante a mais OP que existe. Ele tá bem ali, ó. Ah, não, é outro. Segura ele, Arthur. Segura ele que eu vou ficar puta agora. Não, o Jacob não tá aqui não. Acho que ele já voltou. Eu odeio o Jacob. Tá de boa. Vai, Pedro. Nossa, eu também, mano. Prefiro a Bella, velho. Prefiro o Edward. Vai, Pedro, eu vou pelo meio. Tem alguém aí? Cuidado. O que que o Pedro faz, né, velho? Quebrei. Boa, Pedro. Mano, eu sou bom. Black service, né, velho? Batei um. Quebrou o ovo de quem, mano? Ah, eu quebrei vários ovos. Eu quebrei vários. Saiu, saiu. Ah, como é que tá lá? Não, não é não. Agora. Agora ele vai ligar o capiroto, galera. Prepara isso. Ah, tô aqui já. Agora, mano, cadê esse Jacob, velho? Ó, Suuq, tem arco e flecha. Que que é isso? Boa. Tô ajudando vocês, mano. Que isso? Meu Deus, mano. Que que é isso? Tô louco, tô falando. Isso daqui é saber jogar, mano. O bonde das miras, tá ligado? Aqui, ó aqui o Jacob. Olha lá. Achei. Tá correndo de mim, esse hacker maldito. Vem cá. Pedro, cuidado. Olha isso, ele é muito hacker. Olha, olha. Vou morrer. Olha isso. Tá matando em mim também. Mano. Nossa, ele matou os dois. Ele é muito hacker. Matou boa. É lógico, né? Você pegou uma papinha. Ah, tá de arco. O cara chegou e deu um tapa. Né, esse escudo outro. Tá, falta levar um amarelo, galera. A gente ganha. Cadê? Beleza. Nossa, que easy. Deve tá lá no meio. Tá, tá com o dinossauro que a gente ganha, né, mano? É o dinossauro que a gente morre. Where, where, where? Nossa, mano. Você já morto esse... Mano, onde tá esse yellow que falta? Eu não sei, mano. Nosso ovo não tá aqui. Eu tô aqui. Compra bússola aí. É, eu comprei bússola. Meu Deus do céu, velho. Bússola? Ah, sai fora, compra bússola. Vai procurar aí. Ô, Stuck, você tem carne, hein, mano? Tô te vendo. Lá pra ilha deles. Arthur, me dá a carne. Tô te vendo. Carne? Não tem carne, não. Ô, Arthur, você não tem nada pra mim? Não, mano. Tá ligando uma carne? Tá ligando comida, Arthur? Vai, mano. Vou lá comprar bússola, velho. Nossa, cara. Sério? Eu acho que é um pack de diamante, não é? Não, não é, não. É que não. Mano, alguém me dá 40 mil diamante? Nossa. Tem o 41. Putz, por um, né? É, por um. Vale, Arthur, você é o deus da carne. Aqui, mano, cadê ele? Arthur, você tem iron aí, mano? Ele tá lá no fish, mano. Tá lá no fish. Nossa, ele tá no azul, velho. Tá, vamos lá, Arthur. Sério? Sim. Ele tá full iron? Tá, tá full iron. Putz, eu tô com a espada de madeira. Nossa, que liso. Para, Stuckys. Vem, vem, Arthur, vem. Vem. Vai, vai, vai na frente. Vai, 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 na frente. Nós é os melhores dinossauros, galera. Vai, vamos focar nele que ele mata. Cadê você? Cadê você, Stuckys? Tô aqui, já. Cadê o cara, o amarelo que você falou, mentiroso? Tá no azul, mano. Deixa de ser louco. Ali, ó, ali, ó. Ai, ele tem flecha. Ele tem uma flecha. Quase me matou. Mano. Tô tentando ele chegar aí tacando flecha. Vai, Stuckys, acerta ele. Você compra arco com um punch, né, mano? Tá na frente, né, maluco? Você comprou com punch o arco? Comprei, né, velho? Eu sou louco. Deixa eu me matar aqui. Ô, vocês querem que eu vou aí? Eu vou, mano. Não, relaxa, relaxa, eu vou. Ah, então vai, velho. Vem, maldito, vem. Vai lá, então, mano. Vem. Vai lá, então. Ai, vai matar eu. Eu vou morrer. Ó como ele vai. Ai. Vai, Stuckys. Vai, você tá da flecha nele, velho. Mano, eu preciso de um villager. Podia ter um villager no meio, né, mano? Nossa. Ô, eu vou fazer punch não sair de prazer, pode? Pode, pode. Podia ter como rebater a flecha, né, mano? Ai, meu povo. Se ele tacar em mim, vocês vão nele. Stuckys, mata ele, Stuckys. Não, dá pra esperar aí, ô, quem gazou. Tá, eu vou matar ele. Você não tem arco, não, Stuckys? Ele tem. Eu tenho, mas agora eu vou já minhas flechas. Ele é burro. Ah, tá. Comprei. Arthur, me dá uma espada aí, mano. Eu te dou o que você que já meiau. Tô louco. Eu quero... Pera aí, tá. Eu tô voltando pra minha ilha aqui, mano, que eu vou fazer os itens. Arthur, dá o diamante aí. Pega aqui. Me dá dois, só. Ah, ele tá aqui no fist, mano. Que loucura é essa aqui? Ele vai pro fist? Ah, ele tá com um full dima aqui, mano. Full dima não, full... Pera aí, galera. Deixa eu matar esse cara, vai. Agora eu tô forte. Tá fire, Pedro? Mano, eu já tô aqui, já. Tô. Aí sim. Mano, eu odeio o Stuckys. Ele é muito ruim. Vai, Stuckys, mata ele. Tô ligado. Vai, Stuckys. Tô tentando chegar perto dele. Tô chegando, galera. Tô chegando, tô chegando, chegando. Nossa, ele tá te vendo aí, mano. Ah, vai, Stuckys, mata ele. Boa, Stuckys. Nossa, eu pego. Gostoso. Matei! Matei, velho. Nossa, foi muito cagado eu ter achado ele ali. Juro pra vocês. Meu Deus do céu. Mano, foi muito da hora essa partida, galera. Mas é nóis, galera. Vou terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Se você gostou, deixa o like, é bem importante. O time dos dinossauros, mano, valeu a pena. O canal do Stuckys, do Blue, do Ian, tá na descrição. Tamo junto, galera. Mais insuções, tem mais insuções. Tem um Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, um page do canal. Tem um aplicativo do canal pra Android. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal pra gente chegar a um milhão de 200 mil inscritos. E dá tchau, galera. Tchau. É nóis. Falou, galera. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau. 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 Tchau.